Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Curiosidades Curiosas. Nesse vídeo vamos ver alguns dos mais estranhos programas japoneses. Caso goste do conteúdo, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal. E vamos lá! Esse é um programa de perguntas e respostas no formato de gincanas chamado Toré. Nesse programa perguntas vão sendo feitas enquanto uma contagem regressiva vai rolando. Ao mesmo tempo que o contador desce, uma máquina com dois rolos de bandagens vai enrolando o competidor a partir dos pés. Se o competidor acertar as respostas o tempo pausa e a máquina não te enrola. Porém se o contador chegar a zero, o competidor é completamente mumificado e ainda por cima um sarcófago o cobre por inteiro. Esse é um jogo bem simples chamado jogo do Marshmallow no elástico. Nesse jogo os competidores de dois times têm que tentar comer Marshmallow sem usar as mãos, enquanto estão com o elástico bem forte em volta de seus rostos. Quando um dos competidores consegue comer o Marshmallow, ele tira o elástico e passa para seu companheiro, até que os cinco participantes do seu time tenham conseguido comer. Por causa da distância e da dificuldade de se pegar o Marshmallow em movimento, caretas engraçadas dos competidores acabam surgindo, o que faz a plateia morrer de rir. Esse aqui é o Biblioteca Silenciosa. A ideia é bem simples. Seis comediantes estão no que parece ser uma biblioteca real. Então são passados seis cartas para eles, e cada comediante escolhe uma carta, cinco cartas são seguras, e uma delas tem o desenho de uma caveira. A pessoa que pegar a carta com a caveira passa por um desafio, que geralmente envolve ou dor, ou humilhação. Como, por exemplo, ter o wasabi colocado em suas narinas. Ou ser puxado pelo nariz por uma vara de pesca. E o objetivo dos participantes é permanecer em silêncio. Esse é o programa Doce ou Não Doce? Nesse quadro os participantes têm que adivinhar se os objetos são reais ou se são réplicas feitas de doces. Depois de dizer o que acham eles mordem o objeto para confirmar. A proposta é bem simples, mas não é nada fácil saber se os objetos são reais ou não, já que os doces são muito bem feitos e detalhados, e acabam enganando muito facilmente. Apesar de estranho, confesso que esse aqui eu achei bem criativo e divertido e assistiria tranquilo. Esse é um quadro do programa AK Bingo. Não só muito bizarro, quanto muito nojento também. Nesse quadro duas garotas competem, e cada garota tem que soprar num tubo para que um besouro posicionado no meio do tubo, entre na boca da outra competidora. Como as duas garotas sempre vão soprar muito forte para evitar perder, não é incomum que uma delas acabe engolindo o besouro sem querer. Não sendo o bastante, vez ou outra ao invés de um besouro os organizadores do programa colocam uma barata para ser soprada. Esse aqui eu não consegui achar o nome do quadro, porém nesse programa, várias garotas são colocadas para fingir que estão dormindo. Então os jurados do programa vão indo até elas e tentando acordá-las da forma que acharem melhor. O objetivo das garotas é fingir estar acordando da maneira mais fofa que elas conseguirem pensar. Um medidor de fofura é colocado na tela por alguém que está julgando a performance das garotas. Se a garota não for fofo o suficiente e a barra de fofura descer completamente, ela leva uma tortada na cara. Se ela encher o contador ela vence o jogo. Como será que surgiu essa ideia? Esse aqui é conhecido como o jogo. Beijo meu bumbum. Só o nome já é estranho por conta própria. No entre aspas jogo, os competidores do sexo masculino divididos em dois times, disputam numa competição para descobrir qual bumbum é o de uma modelo atrás da parede. Para isso eles escolhem a partir das nádegas expostas das duas pessoas atrás da parede, sendo uma delas a modelo e a outra de um homem. Assim que escolhem o bumbum que acham ser o correto, os competidores vão até as nádegas expostas na parede e basicamente tocam, cheiram e beijam elas. Não tem muito o que falar, nem muito o que entender. Depois de um tempo em que os competidores averiguaram as nádegas o programa revela qual bumbum cada um deles escolheu. Esse programa eu também não consegui achar o nome nem informação sobre, mas aparentemente a mulher do vídeo, que se chama Yakuimoto, faz desafios com animais selvagens. Nesse por exemplo ela está com uma corda amarrado na perna, com pedaços de carne no final para atrair um dragão de komodo enorme. Ela então espera o animal chegar bem perto para só depois correr dele. Vale lembrar que dragões de komodo são animais extremamente perigosos. Em outro desafio, ela é colocada em uma caixa de vidro temperado, num local onde um urso está. Para então com uma câmera dado a ela, mostrar as reações dela enquanto o feroz urso tenta quebrar a caixa. Esse é provavelmente o menos estranho da lista. O Tetris humano. Nele os competidores têm que atravessar uma parede de isopor pelos formatos aleatórios que vierem na parede. Alguns formatos são bem simples, outros já são bem mais bizarros e quem sabe até impossíveis. Quando os participantes não conseguem passar pelo formato, a parede de isopor empurra eles para dentro de uma piscina com água bem quente. De vez em quando mais de um competidor participa na mesma parede de isopor, o que deixa a coisa ainda mais interessante. Apesar de estranho, esse jogo é até divertido de se assistir. E é isso por hoje pessoal. Obrigado por assistir até o final. Caso tenha gostado, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho